É bem provável que a partir do começo de janeiro de 2024 o governo comece a cobrar imposto em produtos abaixo de 50 dólares, gente. Várias notícias aí estão dizendo que o governo já tá fazendo estudo, tem realmente isso confirmado e esse imposto iria variar entre 28%, podendo chegar até 40%. Lembrando que ainda tem o ICMS, então quando você somar os dois, você provavelmente teria um imposto aí de em torno de 70%. E o Remessa Conforme acabou de começar com a nova regra que produtos abaixo de 50 dólares pagariam só 17% do ICMS. Pois é, mas parece que já tava tudo programado pra que depois que isso fosse implementado, aí viesse o imposto para os produtos abaixo de 50 dólares. Calma lá, nós vamos falar desse assunto bem completo, não é notícia boa infelizmente, mas a gente tá aqui pra trazer informação e pra você poder ficar ligado e saber o que que tá acontecendo. Bom, meus queridos e queridas, é o seguinte, como eu falei pra vocês, teve uma notícia aí na mídia, na verdade tá circulando bastante, aonde o governo fez um pedido para a Receita Federal de um estudo para taxar produtos abaixo de 50 dólares em 28%. Isso aí é oficial, tá? Não é um rumor, esse estudo existe e foi entregue para o governo. Esse estudo considerou qual que seria a arrecadação que o governo conseguiria fazer caso ele tome essa ação e deu algo em torno ali de 2,8 a 3 bilhões. A Receita Federal disse que nesse estudo ela já considerou que as importações cairiam mais ou menos em torno de 30% em relação ao que está agora e que isso provavelmente iria tornar quase inviável a importação no Brasil e que seria um impacto muito grande para as importações no país. E já faz tempo que isso está sendo ventilado, gente, pelo governo. Eu já tinha feito um vídeo falando sobre isso anteriormente, né, que o ministro do Ministério da Fazenda já tinha falado ali de talvez ver 20% a partir de 2024 para produtos abaixos de 50 dólares. Depois falou, não, não é bem isso, veja bem, foi só uma conversa. É aquela velha história, o governo atualmente ele tem feito assim, ele vai lá, ele solta a bomba, daí ele mede a temperatura, depois ele fala, não, não é bem isso, veja bem, né, então ele faz um teste ali para ver como a galera reage e é claro que ninguém vai reagir bem a isso, porque o Remessa Conforme nem acabou de começar, o governo prometeu uma coisa e agora já está indo fazer outra, né, basicamente ele esperou o Remessa Conforme ser aplicado para já começar a mudar as regras. Isso vai dar muito o que falar, porque a gente não sabe também como as empresas chinesas e aqueles que aderiram ao Remessa Conforme vão reagir, porque não é justo, né, gente? A regra do jogo não é justa, você aderiu com uma regra e menos de seis meses, vai dar nem, sei lá, quatro meses depois isso já vai mudar. Então a gente vai falar melhor disso, também explicar como é que está a situação atual, tá? Antes da gente continuar, se você está curtindo o vídeo, o conteúdo, eu sei que a notícia não é legal, né, mas o conteúdo, deixa seu like maroto, ativa o sininho aí para receber as notificações, se você já é de casa, senta o dedo aí no like, tá bom? E também manda para os amigos aí ficarem informados. Eu vou dar uma dica para vocês, que é o Btec Pague Menos, a nossa ferramenta para você economizar de verdade, já que estamos com esse grande problemão aí do Remessa Conforme. O link está aqui na descrição, é uma ferramenta que te ajuda a encontrar os melhores preços nas principais lojas aqui no Brasil e também em lojas como o AliExpress. Ele tem testador de cupom automático, histórico de preço, alerta de preço, são mais de 100 mil usuários e agora que a Black Friday está chegando, ela vai te ajudar muito a economizar. Então aproveita, está aqui na descrição, tudo para vocês aí e tem o nosso também grupo de ofertas lá no Telegram, beleza? Mas voltando ao assunto do Remessa Conforme, como vocês sabem, ele já está valendo no AliExpress, por exemplo, você já vê as taxações ali no carrinho, a Shopee também e a galera ficou assustada, porque viu que os produtos estão basicamente dobrando o preço. A taxa para produtos acima de 50 dólares dá em torno de 92%, o que torna inviável praticamente a importação na maioria dos casos. Os produtos abaixo de 50 dólares têm a taxa só, né, entre aspas, do ICMS, que seria 17%. Então muita coisa, apesar de ter encarecido aí quase 20%, na verdade dá um pouco mais de 20%, porque normalmente o frete também é considerado, ainda assim tem muita coisa que vale a pena importar, porque você não encontra no Brasil ou é mais caro no Brasil, você tem uma variedade de produtos que vendem no AliExpress e outros sites chineses que não tem no Brasil, né gente? Então ainda tinha esse pequeno respiro, mas muita gente ficou revoltada quando viu realmente como o Remessa Conforme está funcionando, né? Você não tem mais como não pagar a taxa ou torcer para não ser sorteado quando o produto chegar aqui. Tem alguns vendedores que ainda estão vendendo nesse modo, onde você recebe o produto e não paga a taxa direto no AliExpress, então você pode chegar aqui e cair ali no bolo total e às vezes ser sorteado de não ser taxado, mas lembrando que se o vendedor faz isso, ele tem que declarar o valor correto do produto, porque quando chegar aqui no Brasil, se parar na receita, você vai ser taxado dentro da lei, tá? E não com uma multa, beleza? Mas então as portas estão cada vez mais se fechando. E agora com esse papinho aí da galera taxar produtos abaixo de 50 dólares, gente, aí que o negócio vai para o espaço mesmo. Isso é realmente para fechar o mercado brasileiro, qualquer possibilidade. As lojas varejistas brasileiras vão adorar, é claro, porque daí você tem muito menos opção de comprar, diminuir a disputa, elas podem cobrar o preço que elas bem entenderem, entregar muitas vezes produtos de má qualidade, né? Para a varejista brasileira é uma maravilha, acaba sendo uma, digamos assim, uma coisa muito cômoda para eles, tá bom? Mas é claro que existe a questão, como eu já falei em outros vídeos, que não é fácil ser empresário no Brasil, eu sei de tudo isso, mas gente, essa lei de você taxar 60% em cima de um valor dos produtos, é uma lei extremamente arcaica, extremamente fecha o nosso mercado, não é uma lei que ajuda ninguém praticamente, e o valor de 50 dólares é um valor que é da década, se eu não me engano, de 50, eu acho que essa lei é da década de 50 ou da década de 40, na época que foi criado, 50 dólares era um valor muito mais alto. Se a gente atualizasse esse valor para os valores de hoje em dia, isso seria em torno de 250, 300 dólares, então nem isso o governo fez. Ele manteve um valor que é ridículo, se você for ver, e ao longo dos anos manteve esse valor e agora ainda aumentou a taxação, piorou a forma do procedimento de taxação. Então cada vez a gente fica mais sem opção nenhuma, o brasileiro continua com aquela questão de, se quiser comprar fora do Brasil, parece que você é um bandido, parece que está fazendo alguma coisa errada, você é penalizado de todos os lados, e o pior, o governo foi lá, alinhou com as, fez o programa Remesso Conforme, alinhou com as lojas e falou, a regra do jogo é essa, beleza? A gente vai liberar, vocês regularizam aí, aí a gente dá essa bonificação de produtos abaixo de 50 dólares, 17%, só que o que aconteceu? Eles vão mudar isso, gente, isso já estava no planejamento, não achem que, ai, nossa, começou uma discussãozinha, nada, isso aí já estava planejado. Eles fizeram isso para esperar, para ser implementado, depois que já está implementado é muito mais difícil voltar atrás, porque daí todo o sistema já está rodando, e aí eles vão lá e enfiam o resto do grosso, né? Porque já está tudo lá bonitinho, então basicamente você fala, ah, beleza, agora os caras já implementaram, agora torna impossibilitado aí a importação, coloca a taxação em produtos abaixo de 50 dólares, isso aí já estava no planejamento. Então a gente vai acompanhando, mas vocês podem ter certeza que isso não vai ser mantido da forma que está. E o pior de tudo, é aquilo que eu já falei em todos os vídeos, o governo quer arrecadar mais com isso, então assim, é um governo que gasta, sem controle nenhum, não tem responsabilidade fiscal, a gente tem que pagar por essa responsabilidade, né? A gente que paga pelo luxo de todos os políticos, para fazer viagem cara, para fazer o que quer aí, os bobas aqui tem que pagar, então eles querem arrecadar de tudo que é jeito, em vez de tornar o nosso mercado mais competitivo, em vez de tornar o mercado mais competitivo para o empreendedor brasileiro, melhorar imposto, melhorar a indústria, não, vamos taxar imposto, porque eu quero ter meus benefícios, e o povo que se dane, né? Responsabilidade fiscal zero, eu não controlo minhas contas e vocês que paguem por isso. E detalhe, esse é um cálculo que foi feito de arrecadação de 2 bilhões e pouco, que não é quase nada porque o governo gasta, e provavelmente não vai ser esse valor, porque a Receita calculou 30% de queda nas importações, mas vai ser muito mais do que isso, dificilmente as pessoas vão continuar importando, então o governo vai fazer uma coisa dessa, vai fechar mais ainda o nosso mercado, o brasileiro vai ficar mais ainda sem opção, e o governo não vai arrecadar o que ele acha que ele está arrecadando, isso só vai ferrar com a gente no final das contas. Infelizmente, é o que tem para agora, não queria trazer essa notícia, mas é como as coisas estão caminhando. Depois eu trago outros vídeos para atualizar sobre o assunto, eu estou fazendo vídeos direto falando sobre isso, estou tentando não trazer a cada mudança para não ficar muito cansativo, mas a gente tem que trazer aqui para atualizar vocês, então fiquem ligados aí que qualquer novidade a gente vai trazendo, mas já se preparem que isso aí provavelmente vai continuar andando. E detalhe, 28% foi isso tudo, essa taxa pode chegar até 40%, se chegar a 40% dessa taxa, gente, para produtos abaixo de 50 dólares, você está falando que vai dar um imposto ali de 80% no final, muito próximo ao que a gente já tem. Então resumindo, não vai ter opção, mas quase de importar. Não é fácil, mas a gente vai acompanhando e vocês têm que ficar ligados nisso, porque a gente precisa ter essa informação para o governo, a melhor coisa é ninguém ficar sabendo disso para passar ali na calada da noite, mas a gente está aqui para trazer tudo para vocês, beleza? Se curtiu, deixa o like maroto, ativa o sininho para receber as notificações e a gente se vê nos próximos vídeos. Eu sou o Becker, valeu e tchau, tchau.